Olha aí, gente, uma queimada bem pra trás ali da minha casa, olha lá, ó. Aqui na minha casa, olha lá, ó. Aquela montanha lá, ó. Pegando a mata lá, ó. Ó, vi essa fumaça aí, ó. Fumaça passando aí. Eu fui ver agora, ó. Uma queimada lá atrás. A gente tem que rezar a Deus pra vocês não virarem pra cá, gente. Tá bem próximo, tá? E fogo é um negócio que é assim, ó. Rápido, né? Aqui a gente tá ainda com... É da chuvinha que deu, a gente tá com muito mato seco. Então, assim, é muito perigoso mesmo, né? Nessa época agora. Rezar a Deus, gente, pra nos proteger, viu? Porque tá fácil, não.